Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa. Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Sonic and the Black Knight. Um jogo aí do Nintendo Wii. No último vídeo derrotamos Sir Percival. E hoje nós vamos então ir atrás do Rei Arthur. Se você está gostando dessa série, cara, deixa o seu like, deixa o seu gostei, dê o seu joinha para ajudar o canal. Vamos tentar bater a meta dos 1500 likes, beleza? E vamos agora aqui, Grind Challenge, que é o desafio de deslizar no corrimão, né? Chega até o final sem cair. Tá bom, vamos ver se eu consigo fazer. Grind Challenge! Grind Challenge! Começo, Rally Dakar! Já perdi, não pode tomar um hit. Eu acho que eu vou voltar para o final. Vamos de novo. Vai ser difícil isso aqui. Mas tipo, muito difícil. Uh! Yeah! Nossa, yeah! Yeah, yeah, pra ti também. É Beatles! Ah, quase! Droga! Vamos lá que o desafio está legal. Estou gostando, estou gostando. Mas credo! Tantakai! Yeee! Loot! Nossa, meu Deus! Eu achei que eu ia bater ali. Prepara! Calma, peraí, como é que eu vou fazer isso? Eles vêm direto. Tem que fazer uns testes. Se eu pular, eu consigo ficar um tempo no ar só da espadada? Não. Pulo duplo também não. Isso é um problema. Um problema enorme para mim. Um problema enorme para mim. Vem três por vez, né? Nesse bonde. Ah, eu tenho que ir direto. Caraca. Aí vai ser osso, velho. Esse desafio aqui vai ser osso. Challenge! Morta, morta. Estengo. Corta de onde eu parei lá. Consegui! Era bem ali. Nossa, velho. Eu achando que era bem longa a fase. Estava tudo concentrado aqui com cara de babaca. Bom, cara de babaca eu tenho tempo. Tenho sempre. Mas que entenderam, né? Todo concentrado, cara. Tá bom, vamos ver. Tem mais desafios? O que é esse aqui? Vá até o final. Castelo de Camelot. Vamos lá. Vamos até o final. Go for the goal. Vamos confessar las sofias do dragão. Esse novo mundo vai nos unir. Preparado, Sonic? Você sabe que sim. Você já tá ligado. Que eu tô chegando pra atacar. Vocês não são de nada. Não podem me bater. Ai, eu vou girar. É, o Baby Blade, né? Sonic Baby Blade. Até tem um jogo Sonic Pinball, eu acho, né? Tem que jogar. Dizem que é mó da hora. Tipo o Pokémon Pinball, tá ligado? Oh, mas tá vindo o inimigo do ar, né? Tá brotando. Uiu! Só pular girando que é nóis. É! Faz uma escorregada aí, meu filho. Balança! Balança, balança, balança pro lado. Balança pro outro. E vai batendo com a minha Puck Espada. Tadá! Sonic, um lixo. Como é que é, otário? Eu já fiz sério. Sonic, um lixo, tá? E de Sonic Colors. Já, já fiz. E de Sonic in the Secret Rings. Já fiz. E de... Sonic Forces. Também. Olha que lixo! Mas tem um monte de Sonic que não foi, né? Tem o Sonic lá do... Da geração place 2 do Gamecube também. Sonic 2006 não conta. Tá? Não conta. Tem o Sonic Adventure. Tem coisa pra caraca. Sonic tem jogo pra caraca também, né? O personagem é um monstro sagrado. Mitológico. Esse é o Sonic. Fiz Sonic Lost World. Um jogo que eu amo de paixão. Uhul! Vai, Sonic! Eu só acho que o Sonic Lost World podia ter sido melhor utilizado, tá ligado? Melhor programado, movimentação e tudo mais. Mas a ideia dele, o conceito é excelente. Nossa, são tantos caminhos, tantas portas. Fóssil. Vai só meter um percolhação. Tá, suave. Sai, seus Voldors! Os homens de preto, os homens de preto, os homens de preto. Uhul! Sonic de preto, qual é a sua missão? Passar a espada e derrotar o Arturzão. Isso mesmo. Arturzão. É assim que os amigos dele chamam ele. Um abelido carinhoso, né? É tipo o Jorgeão, tá ligado? Vilção. Essas paradas assim. Tá, vamos lá. Caras, quanta lança, velho. Vocês querem me mostrar um inimigo novo? Eu ficaria muito feliz, tá ligado? Se vocês mostrassem aquele cara assim diferente que ia me ferrar. Mas não, né? Eu sinto que estou chegando no final. Ou será que é só sentir? Estou sentindo uma treta. Ficou toda a parte de cima. Agora vai por baixo. Uhul! Você também. Tchau, trouxa! O castelo é gigante, velho. Mission cleared. New record. Claro, é o único record que teve. Claro que é o new. Uhul! Beleza! Novo título especial. Olha, liberei umas coisas interessantes, ó. Da hora. Essas adagas aí enferrujadas não é muito interessante, não. Próximo. Temos desafio aqui na Titanic Plane. E o nome é? Não, vai pra lá. Rampage da Hot 60 inimigos. Só nos desafios. Gip Kikton vai direto pro lugar da história. Porque eu quero fazer os desafios também. Porque o jogo já é muito longo. E eu preciso fazer os desafios também, cara. Uhul! Estamos contando com a Kelebor. Me solta, me larga. Me solta, me larga. Me larga. Vai ser projento. O vilão do Power Ranger genérico. Nossa, olha os bichão ali, velho. Meu Deus! Aí virou Battle Royale. Uhul! Deve ter mais inimigos que ficaram pra trás, né? Vai pra trás. Vai pra trás. Vai pra trás. Vai pra trás. Acelera. Acelera, Jesus. Acelera. Freia. Freia! Freia, né? A deusa nórdica. Isso! Beleza. Vamos completar 30. Já foi metade. Prepare-se para lutar. Uiê! Mais alguém? Pra trás. Sempre sobra um Power Ranger ou dois, né? 42. Faltam 18. São 18. Ai! Como? Ô, Zão! Me deixou sem anéis. Agora eu peguei. Uns obrigados. Jesus! Ai, agora eu perdi todos. Ah! Hã? Ui! Tá, vamos agora pra cá. Eles não me deixam passar, né? Ah, não! Drona! Me pegaram. Eu tava indo tão bem. Não? Não me ajuda? Não me ajuda? Então não quero também. Não me ajuda. Boa! O duvara devre-kissamada. Raking jutsu! Tem mais aqui atrás? Claro que tem Tem um exército? Espera Eu acho que lá termina Vou ter que derrotar esse aqui Oh Consegui Mission clear Oof E vamos ver o que nós vamos identificar Isso aqui Tomo Poçãozinha e o que sobrou aí Pronto Isso aí Termina a identificação Próximo desafio Rush hour Chega até o final Sem bater em ninguém Hora do rush Tá bom Mas é difícil aqui Isso aqui é Galera Beleza Não tem limite de tempo Ai meu Deus Se não tem inimigos Tá fácil E aí Esses jogos aí Que não tem Memória suficiente O que vocês estão fazendo aí Vou pelo outro lado Tá bom Os caras estão fazendo um círculo xamânico ali Vamos lá Com calma 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 Por enquanto foi Ai meu Deus Eu não sei se tem que bater nos inimigos ou não Mas na dúvida Vamos tentar nem bater neles Calma Não dá esses pulos assim Sonic Porque é meio matado o coração Ah tá Os inimigos dá pra bater É isso mesmo Pronto Acho que é lá que termina Consegui Mission clear Sem problema Não abro sua língua Olha Belo cristal E roupa de Silk Não é lã É seda Seda Isso aí Roupa de seda E agora Vamos para Far Away Avalon Derrote o chefe Rei Avalon Ai meu Deus Tá bom Vamos lá I'm Sonic Sonic the Hedgehog Knight of the Wind Let's settle this once and for all King Arthur It seems your impersonation of a knight Has improved Somewhat I have you to thank for that Then let us have another look At that unsightly swordsman You're gonna be sorry you ask This is it old pal Indeed Give it everything you have Only then will you prevail Then bring it on King Arthur Vamos lá Claro Toda batalha do Sonic Tem que correr atrás do inimigo Cavaleiro Do vento Volte aqui Eu não tenho como correr mais rápido Eita I'm firing my laser Eu nunca vou conseguir acabar com ele A não ser que Eu chegue mais perto né Parece que você é só bom em uma coisa Correr Sim Tu que tá correndo de mim Eu vou te fazer Poner suas palavras né Vamos Ah Eu posso repelir o ataque dele Isso ninguém me falou Toma isso Ah tá Com espada não dá Só os raiozinhos lá As bolinhas de fogo Não tem como escapar Eu que te falo cara Você não tem como escapar Na minha vida eu tô indo pras Cucuia 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 é termo muito velho Sol calibur Cucuia Cucuia Sol calibur 3 espadada e me ferra, né? Uh! Está pronto! Ele vai vir se eu estiver pronto ou não. Por que você pergunta? É verdade. É, acho que essa primeira vez aqui eu dancei. Tenho quase certeza. Que se é só pra bloquear isso aí... Volte aqui! Ele sempre ferra a minha corrida com isso, cara. Ah, que soco! Não consigo pegar ele nem com isso. Aí eu ouço, velho! Não, meu poder não vai funcionar. Não agora. Parar! Paradinho aí. Vai tomando dano aí, meu filho. Uh! Nossa, mas não deita o cara. Ele está chamando isso pra ele de Death Calibur e não Excalibur. Quer dizer que ele não tem Excalibur? Ele só tem a bainha? Meio porcaria isso, né? Meio chinelão. Nossa, mas não deita o cara tem a bainha. Eu vou te pegar. Tcham! Vou te pegar. Vamos! Seja derrubado! Não tem vida Não tem nada Boca, cara Ninguém gosta de um sabichão Eu preciso descobrir como derrotá-lo Corta pra mim Vamos lá É nóis que descobre segredos Primeira Tem quantos fases isso aqui? Eita De novo Vou te pegar Prepara Droga Terceiro hit ele me pegou Droga, ele tem os raios Eu não vou conseguir pegar ele enquanto tiver isso aí, né? Agora Ele não, Panini Uma abertura Droga Perdi no quarto Vamos de novo Pega ele Agora Meu Deus Tá difícil aqui, cara Que difícil, meu Deus Mas consegui Uma estrela não interessa Consegui Eu sou imortal Você não pode me derrotá Agora, Sonic The Three Sacred Swords Got it How can this be? Não Não Sim, eu consegui Acabou? Não pode ter acabado assim, velho Cara Vamos esperar os créditos pra falar alguma coisa, tá? Corta aí pra mim O que é? Nós temos ordens do rei Você tem alguma última palavra? O rei não era nada mais do que uma ilusão que meu pai subiu Você melhor começar a explicar, Maria Merlina! Você! Como você chegou por aquela caixa? Onde está o rei? Espera Isso foi tudo ele deixou depois de desaparecer em uma espécie de água Justo como um dos knights do mundo do fundo Não havia nenhum rei Arthur Huh? Well done And thank you, Sonic With this scabbard I can erase my grandfather's greatest mistake I shall make this king Eternal Sonic, get back! E aí A O que? O que? Não, peraí. O que? Quer dizer que o jogo não acabou. E a mina me enganou. Foi um plot twist. Tá, ela tentou tornar o reino eterno. Tá, mas o que isso quer dizer? Tipo, é ruim? É bom? Eu não entendi ainda. Mas tá bom, né? Bom, pessoal. Então o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Eu achei que seria o fim do jogo e não acabou. Muito obrigado a todos por assistir esse vídeo até o final. E até o próximo vídeo de Sonic aqui no canal. Até mais e... Fui!